O, 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 A Bolivência é o O, A Bolivência é o O, A Bolivência é o O, E o Inicio A Bolivência é o O, A Bolivência é o Não consegui passar, porque o Grêmio vem agora, né? Agora liberaram, né? Tá liberado pra passar, mas eu não encontrei ele. Ele não mais pega, tá tranquila? Graças a Deus! Tudo indo! Mais um clássico, né? Sensacional, né? Eu acho que a técnica mais vinte vai ser o melhor. Eu acredito agora, né? Na minha visão, sim. As duas equipes têm um equilíbrio técnico. O Inter é favorito, né? É, como eu disse, é em tese. Porque na verdade não se tem favorito, né? Não sabe como é que é clássico, né? Às vezes o Títico tá bom porque dá... Como você diz, meio... A meio qual chega na hora, cresce o clássico, né? Sim, sim. É difícil dizer que tem um favorito. Agora que vai ser um jogo bom. Foi o Títico. Obrigado. Eu sinto bastante gols, né? Tem um 6.0 a 0. Não sei 0 a 0. É, ah... Aaaaaah! 2.0, né? 1.0, né? 2.0, 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 né? Ah, 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 ah.